Boa noite, Luang! Com vocês, o rei dos poucos! Alceu Valente! Alguém que tava em busca, Tançando pragares, Luz a boa de nossas cores. Mácia até o feio, Naquele mar imoltar, Mácia até o feio, Naquele mar imoltar. Mácia até o feio, Naquele mar imoltar, Mácia até o feio, Naquele mar imoltar. Ela gosta! Ela gosta dos coros, Atenção dos corajados, Não vem da força de fora! Ela gosta dos coros, Atenção dos corajados, Atenção dos corajados, E aí